Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, galera. Olha pra vocês verem, mano. Hoje, ó, o solzão tá quentinho, galera. Tá rachando, mano. E hoje, galera... Olha pra vocês verem, galera. O sol tá rachando, mano. E a gente vai dar um rolê na praia, galera. Isso mesmo, mano. Eu vou dar um mergulho lá na praia, galera. Se vocês não conhecem, vai acompanhando o vídeo aí que vai tá muito da hora, galera. Beleza? Fiquei muito tempo sem gravar vídeo no canal, mano. Mas em breve, galera... Em breve não, mano. Eu vou começar a trazer mais vídeos pro canal, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, mano, já deixa o seu like no começo do vídeo. E já se inscreve no canal pra estar fortalecendo, beleza? Então é isso aí, galera. Abração a todos, meu mano. E acompanha aí o meu canal, né? Que não saíram aí, galera. Muito tempo sem gravar vídeo, mano. Me peço desculpa a todos, beleza? Isso não vai se repetir de novo, mano. E vamos que vamos, galera. É isso aí, galera. Vamos dar um rolê na praia, mano. Agora que eu peguei uma folga na oficina, né? Então a gente vai dar um rolêzinho na praia, galera. O solzão tá quente, mano. Não tá rachando, mano. Já botei as 24K aqui no rosto, né, mano. Pra ficar chaveta. E estamos com a nossa tirota de sempre, galera. Deu umas modeladas nela. Ó o zame, ó. Ixi, enquadrou um ali, ó. Opa! Enquadrou os caras ali, mas não tava com nada, não. Só o vamo. Oxi, escapei aí, porra, velho. Caramba, deixei escapar a embreagem da moto aqui. Mas não tem problema não, galera. Só o vamo, mano. Só o vamo que hoje eu quero dar um mergulho no mar, galera. Quero ver as nozinhas de bumbum pra cima, hein. Que liga, só vamo. Nós tá como, ó. Que liga, porra. Cacete, mano. Hoje eu tô meio doidão na cabeça, galera. Hoje eu tô bagulho meio todo, mano. Então vamo. Só vamo, galera. Salve, família. Um abraço a todos. Tamo junto. Se Deus quiser, tamo na pista aí, hein. Se Deus quiser, mano. Estão aí, galera. Tô, mano. Chamei os caras tudo pra ir comigo, galera. Chamei o Lucas, socorridorzinho aqui, ó. Chega a tremer, mano. E como eu tô falando, galera. Chamei o Lucas, mano. E chamei o Mike. Não deu pra eles, galera. Pra eles irem, mano, comigo. Porque, galera, eles estavam ocupados, galera. Então, mano, eu resolvi vir sozinho, galera. Não é muito bom vir na praia sozinho, não. Mas tá de boa, né, galera. Vem aqui dar uma curtida, mano. Vem aproveitar as minhas férias aqui, beleza? Então, só vamo, mano. Só vamo. Daqui mesmo, mano, a gente já escuta o barulho das ondas, mano. Ó, não sei se vai tá pra pegar no áudio aí, galera. Mas daqui já dá pra escutar, mano. Oi, que vamo. Tá de dar um mergulho, véi. Cê é louco. Ai, delícia. Hoje é meu dia, véi. Hoje eu tô muito feliz, galera. Hoje eu tô muito feliz mesmo. Só vamo. Vamo de XJ tá apavorando. Vamo de XJ tá apavorando. Quem segura nós, hein, mano? Ah, moleque. Só o corte, hein. Só o corte. Vai segurando nós. Ah, molecada. Chega a olhar, véi. Cê é louco. A galera já brisa o olho já, mano. Fala aí com esse malucão aí cortando de giro aí. A garotada se amarra, véi. Vai, cê é louco. Olha os bota na frente aí, mano. Tamo de boa. Tamo com o documento certinho. Tudo certinho. Não tem pra que ter medo, né, galera? Só vamo. Olha que vista, mano. Olha que beleza. Ei, delícia. Ó, só o corte, mano. Só o corte pra assustar a galera, hein. Corte. Só o corte pra avisar que nós chegou, mano. Ô, a novinha. Ei, novinha. Sai da rua, minha gatinha. Nossa, mano, olha. Entrei numa rua buracada aqui, velho. E vou encostar a moto logo ali, galera. Daqui eu tô vendo, mano. Olha o cheiro de areia, véi. Cheiro de paz, galera. Cheiro de tranquilidade, mano. Eita, que delícia. Vou encostar aqui a nossa naveira nessa x-odona, mano. Vamo deixar aqui sem problema de boa, mano. Vamo lá dar aquele mergulho, galera. Vamo lá dar aquele mergulho que eu tô doidinho, mano. Cê é louco. Já faz um tempo, galera, que eu tô planejando. Eu vim pra cá, mano. Até já deixei... Até deixei aqui já, galera. Um apartamento reservado, mano. Que eu vou ficar aqui, galera, só quatro dias, mano. Não vou... Eu vou até gravar mais vídeo aqui pra vocês, galera. Dando um rolê aqui, beleza? Ai, que água gelada. Ai, meu Deus. Que água gelada. Ai, que delícia. Um... 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 Ai, que água gelada. Ah... Um... 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 Nossa, mano. A água é boa demais, velho. Cê é louco. Que água tá fria, mano. Vamo curtir, galera. Hoje é dia de curtir. Vou até tirar uma selfie aqui, mano. Vou até tirar uma selfie aqui pra relembrar esse momento, galera. Olha que cara lindo. Ô, o cara bonito é eu, mano. O cara bonito é eu, rapá. O cara lindo que nem eu aqui não tem não, hein, galera. Mais outra selfie pra postar no Instagram, né. Não vai, só vai pro Instagram, hein. E vamo lá, galera. Curtir nossa praia, mano. Vamo dar mais um giro por aí, galera. Hoje é dia de curtir, mano. Hoje é dia de curtir. Só vamo, hein. Segura nóis. Deixar a moto ligada, mano. É pra vocês verem, galera. Eu vacilo, mano. Mas vamo, galera. Vamo dar uma volta por aqui, mano. Olha que delícia, galera. Tô todo molhado, mano. Entrei com roupa e tudo. Só não quis saber de nada, galera. Só cheguei e já entrei. E não tô nem aí, mano. Olha a situação dessas ruas aqui, mano. Podia tá melhor aí, né, pessoal. Aviso os prefeitos aí que tem que melhorar essa rua aqui. Olha que vista, mano. Ei, que vista predileta, viu, mano. Pre-vi-di. Será como é que fala isso não, mano? Mas tá de boa, hein, a gatinha? Eita, danada. Olha que vista, mano. Vou tirar mais uma selfie aqui, galera. Vou tirar uma festa pra você ir pra Instagram, hein. Essa que eu quero falar pro perfil do Facebook, hein. Olha aqui. Olha que vista linda, mano. Sai, papai. Segura nós. Nós tá patrão. Já tiramos aquela selfie. Olha que vista, mano. E, galera, é isso aí, mano. Foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e fui. Abraços.